Nós estamos aqui hoje, aproveitando a sua presença aqui, Zé, para fazer um convite muito especial aos nossos amigos, aos nossos clientes aqui da região, que está aqui com a gente no leilão dia 4 de setembro do 43º Mega Carpa. Nós vamos estar com uma oferta especial, muito especial, de 220 touros, de 600 bezerras desmamadas, 700 novilhas virgens, 300 novilhas prenha e 100 novilhas superprecoces que foram feitas PA nela. Ela vai estar habilitada aí para qualquer lugar do Brasil, livre de imposto. Vai ser uma oferta muito especial. O gado está uma maravilha. Os touros estão apartados a dedo. A Torama bruta, a Torama fechando 3 anos, vai estar com 858 quilos de média, com 42 de C.E. O gado está uma maravilha. E a gente está convidando o pessoal, esse leilão agora voltando ao formato presencial do canal. Ele vai começar no domingo pontualmente às 9 horas da manhã. Como é um leilão grande, um leilão comprido, nós teremos respeitar o horário. Então, a partir das 9 horas e vai ter também a transmissão pelo canal rural. Na segunda-feira, nós teremos um leilão de fêmeas PO. São 120 fêmeas PO. também apartado, um gadão, uma nuvilhada prenha. Tem umas uvidas superprecoces, também prenha. O gado está uma maravilha. E esse leilão é virtual e ele vai ser transmitido pelo canal rural a partir das 20 e 30. de fêmeas PO. Esperamos todos aqui. Venham passar o domingo com a gente, ver muita qualidade do gado. E aproveitar o formato presencial, que a gente já há dois anos por conta da pandemia, a gente estava fazendo nos leilões virtuais. E agora vamos estar aqui recebendo os amigos para passar um dia especial com a gente. Bom dia, JP. Bom dia, amigos do canal JP do Araguaia. É uma grande honra e satisfação estar com vocês novamente. Então, vamos falar um pouco sobre o Mega Carpa 2022, 43º leilão anual carpa. Esse ano, contaremos com o retorno do leilão presencial aqui no recinto de leilões da Fazenda Cibrapa. Esse leilão presencial, que ficou dois anos parado por causa da pandemia, esse ano retorna com a oferta de 220 touros, Nelore PO. Touros do mais alto padrão genético, touros para agregar em qualquer criatório. E também teremos a oferta de 5 mil animais de corte, entre bezerros, bezerras, novilhas virgens e novilhas pranhas. E também contaremos esse ano com a venda de 5 lotes de novilhas pranhas, registradas no PA, que é puras por avaliação. Essas novilhas são da geração 2020, foram tiradas da cabeceira da carpa, foram desafiadas para emprenhar precocemente e, posteriormente, foram registradas. Então, esses 5 lotes são super especiais, esses lotes, e é o que de melhor tem da safra delas. Esses animais que estão sendo ofertados nesse ano de 2022, tudo foi criação daqui mesmo da carpa? Como é que é? Conta um pouco para a gente como é que é o trabalho da carpa também. Positivo, JP. Todos esses animais são crioulos aqui da carpa. A carpa tem um rebanho comercial de aproximadamente 9 mil fêmeas. E a carpa é o principal cliente de touro da própria carpa. A carpa acredita tanto no trabalho que ela faz, que ela usa esses touros jovens quando eles estão com 2 anos. E aí, posteriormente, quando acaba a estação, esses touros são preparados para serem vendidos. A tourada desse ano, ela chega com média de 850 quilos e 42 centímetros de circunferência escrotal. E de idade, ela está fechando 3 anos agora. E aí, só para complementar, que eu falei do dia 4, que tem o retorno do leilão aqui no recinto. E no dia 5, a gente vai ter a oferta de 100 fêmeas Nelore PO. Só que vai ser só transmitido pelo canal rural a partir das 20 e 30 horas. São 100 fêmeas Nelore PO super especiais, onde a carpa está vendendo o que ela tem de bom. E no dia 4, só para complementar o horário, o leilão começa a partir das 9 horas. E como é um leilão grande, não vai ter atraso. As 9 horas começa.